Então, olha só, se o seu cliente tiver que lembrar de você por duas palavras, quais são elas? Trabalhe sempre para afirmar a sua mensagem residual. Tudo que você fizer, afirma o seu posicionamento. Levante a sua bandeira. E qual que é o seu diferencial competitivo? Por que eu tenho que comprar de você e não do outro? O que você tem que o outro não tem? Você pode escolher trabalhar por preço. Não, eu vendo num preço mais barato. Se esse é o seu posicionamento, defenda ele. Não, eu vendo qualidade. Eu vendo entrega. O meu diferencial é porque o meu brigadeiro é gourmetizado com chocolate belga vindo da Suíça e o preço dele é seis reais a unidade e é isso. Ponto. Defenda o seu posicionamento. E não ceda para o do lado, sabe? Não ceda para o do lado. Você sabe uma coisa que eu queria compartilhar com vocês? Como empreendedores, às vezes a gente olha bastante a grama do vizinho, né? Às vezes a gente olha. Eu olho. Aí eu me pego e falo, não, calma aí. Mas você sabe que esses dias eu conheci a história do bambu chinês. Você já ouviu falar? Bambu chinês? O bambu chinês, quem ainda não conhece? Só para não perder tempo aqui. Vou compartilhar rapidinho. O bambu chinês, para você ver os primeiros brotinhos deles saindo ali da terra, demora cinco anos. Cinco anos, gente. Então o cara está lá adubando, regando, areando, está chovendo, coloca uma proteção. Não, está o sol, coloca outra proteção. Aí o do vizinho está crescendo. E o dele está lá. Ele rega de novo. Mas o que está acontecendo nesses cinco anos? A raiz está crescendo para um lado. Está crescendo para o outro. Está crescendo para baixo. E ela está tomando uma proporção que você não está vendo. Mas ela está se preparando para o crescimento. Depois que aparecem os primeiros brotinhos ali, aquelas primeiras folhinhas, dali a cinco semanas, esse bambu pode crescer 30 metros. 30 metros em cinco semanas. O que isso tem a ver aqui com a gente? Às vezes a gente está trabalhando lá no backstage, né? A gente está trabalhando ali no duro danado que ninguém vê, porque empreender é solitário muitas vezes. Só que o que você está fazendo nesse tempo? Você está ganhando musculatura para crescer. Então você está indo para um lado, você está adubando para o outro. Na hora que apareceu os primeiros frutos, acredite. Acredite. Porque uma pequena dosagem, uma estratégia que você aplicar ali, vai crescer. E aí o vizinho que vai olhar para o seu, entendeu? Aí ele vai olhar e fala, nossa, mas que estratégia que ela fez? Como é que ela chegou nesse negócio? Então lembra do bambu chinês? Cada vez que você olhar para o seu solo, e você vê que ainda não estão aparecendo as folhinhas, continue adubando. Não desacredite do seu projeto. Continue investindo nele, que as folhinhas vão aparecer. E na hora que elas aparecerem, pode preparar, hein? Aí você se prepara. E aí